Eu já falei que vai dar merda isso. Eu vi que passou um idiota com o Silvio que ia se fazendo barulho aí, mano. Eu falei, nossa senhora. Porra, Luca! O que que tá acontecendo aqui, velho? Tem intercooler, tem intercooler e tem o meu cooler. Olha aqui, basta nem estiver, vc, tem muita aposta. Ta, basta, só por aqui, por aqui. um pouquinho de fumaça sai né, carro tá forte, 480 de roda rapaziada, lembrando duas coisas, uma, não precisa acelerar pra aparecer no vídeo a gente tá gravando os carros desfilando aqui e dois, vai lá, compra seu número da rifa, velho, do nosso Civic Coupé tá lá nos comentários, tá fixado, compra lá, compra lá, vai lá, vai lá, descobre, vai ver o preço, vai ver a especificação, vai ver como que tá o carro, ó, fino tem até uma playlist dele aqui no canal onde sai a promoção de golfe branco e preto? 5, 6 golfe branco e preto nossa, que piada, tem cara, golfe porque não pode ser chocolate preto e branco é lá que já é branco e negro, não pode falar chocolate preto e branco preto é racista é, golfe afrodescendente e aí a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá no link lá nos comentários. Tá fixado. Vai lá. Tá no link lá. Você fala muito assim mesmo? Não, só quando eu sou mudo. Não, só quando eu sou mudo. Abriu o freio, ó lá. Sabe aqueles carros de arrancar? Abriu o paraquedas. É, o paraquedas. Freio, nossa. Passa igual o golfe, mano. Perfeito, desfilando, bonitão, ó. Tá fino. Para quem não sabe, aquele SI que está passando aqui é o Turbos do Vitor Marreira e é o SI mais rápido do Brasil. Alcançou o recorde da minha mina com o Maui, velho. O Maui é moço. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Opa! Petrohead com o Golpo GTI dele, que vai ser da NASA, como ele diz, barreira com o S mais rápido do Brasil, no mesmo rolê, e os dois mostrando o rompo no carro da hora. O rolê tá muito bom, velho. Caraca, o clube do Lancer veio aqui, velho. Tudo bom? Esse ângulo aqui tá mais sexy? Com certeza. Não dá nem pra falar que saiu um pipoca, um pipoquinho. Tudo bom? Como é que você tá? Eu ia dizer que vai dar merda isso aí. Eu já falei que vai dar merda isso. Qual a chance de dar ruim? Eu já parei meu carro longe, já parou da ruim. Eu ia parar ali e falei, mano, você quer a cara do empate? Não quero tirar ruim. Olha lá. O Dub, você conhece bastante essa área aqui, o que você acha? Qual a chance de não dar ruim? Não, vai dar merda a certeza. Vai dar merda pra caramba. Mas em quadros é um míssil assim, você acha? Todo mundo aqui, mão na cabeça, mão no muro, os caramba. Veloz e furiosos, todo mundo tem que ir correndo pra cada um pra um lado. É, é isso que eu imagino também. Eu acho que eu tô correndo. Eu quero é, você não vai correr muito, né? Eu te empurro, pode ser? É nóis então. Você não ajudou a empurrar meu gol aquela vez lá, mas eu acho que não. Tá cheio aqui, hein? Você acha? Caramba! Vocês vêm de domingo, sábado, tudo não tá tão lotado assim não. Agora hoje... Eu vi que passou um idiota com o Civic SS fazendo barulho aí, mano. Falei, nossa senhora, velho. Que desnecessário, né? Desnecessário, aqui é 50 por hora, velho. Não pode fazer isso, velho. Aí, gente, aí, ó. Palavras aqui do Viparreira, aí, ó. O cara aí sempre no limite da via. Com certeza. Você tem um Jetta TSI, né? Tenho, tenho um Jetta TSI. É verdade, é preto, né? É preto. Isso, T-S-I. 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 É preto, com as rodas prata. Isso, é. Mas não é Honda. Horrível. Rapaziada, essa Passat, se eu não me engano, é Stage 3 blindada e tá sendo vendida, ó. Instagram aqui embaixo. Será que é o cara lá que o cara é monstro? Bom, tô vendendo uma Passat Variante Stage 3 da Armada. Tem mais ou menos uns 280 de roda aí. Quem quiser, vai aparecer na descrição aí, na tela, todas as informações do carro. Se vocês quiserem comprar, eu tô vendendo ela. Tô vendendo o carro, então o link tá na descrição aí do meu Instagram. Só mandar um direct pra mim e tamo junto. Valeu, rapaziada. Caralho, é diferenciado, hein, uai? Passa, busão, passa. Vai, busão. Ah, vem o outro agora. Aí vem busão. Isso. Aí vem caminhão. Tá passando oferecimento. Oferecimento Drogaria São Paulo. Olha lá. Olha o lobo da roda. Caralho, presta atenção, irmão. O que foi, cara? Passa a bosta de um Rolls Royce pra lá. Aí você perde o up. Nossa. Galera, foi mal. Desculpa, foi mal. Corra, cara. Se vacila, mano. Vai lá, Samuel. E efetivamente, um dos casais mais tops que tem em São Paulo, mano. Vai. Meu bem, um... É um SI. Fecha um olho, não é um SI. Um olho não, fecha os dois, né? Ô câmera, se ele tiver só um olho, dá um Focus naquele carro. Era uma festa, velho. O cara passou fazendo a merda. Eu achei o carro! Ó o Peugeot, ó o Peugeot. É o Turbo? É. Cadê? Já chegou? Aqui, ó. Achei que era um Focus. Valeu aí, Dani. Prazerzão te conhecer, sério. É um parabéns pelo carro. Vai, não pegou, caralho. Pô, eu quero montar um Peugeot, velho. Caralho! Esse carro me deu vontade de montar um Peugeot. Vou montar um Peugeot. Quem quiser que eu monte um Peugeot, comenta lá embaixo nos comentários. Tem um Peugeot. Vai, grupo. É? É. É. Por que eu não queria deixar aqui na Austrália? Para na Alex aqui, ó. Aqui no Jaguar aqui, ó. Só olha enquanto parar. zeitão. A sério? Pô, né. Aelyum, hein? A Мônia., ó. 5 hora, ó. E aí, lá, ó. Pode tre Dean incluir. Descandado também. Sampara tudo, olha aquilo, caralho Rapaziada, tá só um pouquinho cheio assim, graças a Deus hoje, né? Olha como você chega com estilo na Avenida Europa, ó Um, dois Quero uma dessa E a Giovanna Olha o mini brandão Ah, show of fire